Primeiro clube que a Débora tiraria do pote, que vai preencher a lacuna à esquerda do confronto de número 1. Quem vai ser o primeiro sorteado, hein? Isso aí, mexe bem. Pra frente, pra trás, pra direita, pra esquerda. Reparem que a Débora nem olha pro pote, coloca as mãos pra trás antes de retirar a bolinha. Porque transparência e lisura são nossos compromissos por aqui. Flamengo. Flamengo o primeiro, hein? Flamengo é o primeiro clube sorteado aqui. Flamengo tem quatro ditos de Copa do Brasil em 2022. Já começou dando audiência, fazendo barulho. Flamengo vai conhecer agora o seu adversário. E o adversário do Flamengo. Atenção, atenção. O adversário do Mengão é... É... Ai, ai, ai. Atenção. Quem vai enfrentar o Flamengo? O adversário do Flamengo é... É... O Palmeiras. O Flamengo e Palmeiras nessas oitavas. Cara, tudo! Da Copa do Brasil. Movimento aqui. O grande jogo do futebol da América nos últimos anos. Flamengo tem quatro ditos de Copa do Brasil. Último em 2020. Então, começamos bem. Vamos para o confronto de número dois, Débora. Pode misturar aí as bolas no pote. Flamengo e Zico, pelo amor de Atemir da Guia. Sensacional, hein, galera? Sensacional. Vai ser demais, hein? E vai ser agora, né? 31 de julho e 7 de agosto. Antes da Libertadores. Vem aí o primeiro clube do confronto de número dois. Que é o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Chegou uma semifinal em 2002. Olha o dragão aí. De Copa do Brasil. Que legal, rapaz. Já começamos com tudo. E foi o clube que mais fez gols na fase anterior numa única partida. Fez 4x2 em cima do Brusque. Vamos conhecer quem é o adversário do Atlético Goianiense agora, Débora. Atenção, atenção. Aqui, por exemplo, já pode vir um clássico também, né? Olha, Atlético Goianiense. E, será que vai ser o Goiás? Clássico Goiano, será? Ou não? Hein, 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 hein? Quem, 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 quem? Veio não. Veio o Vasco da Gama. Vasco da Gama! Ontem venceu o Atlético Goianiense, jogando na Vão de Reencontrar. Vamos lá, então, com o confronto de número três. Um grande fase, hein? Vem aí de cinco vitórias seguidas no campeonato brasileiro, virando o baile. E, portanto, Atlético Goianiense, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, ainda não tem nada a ver, tá? Bom jogo, hein? A gente está só sorteando os confrontos. Mais um agora. Confronto de número três, então, com Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Olha o Massa Bruta aí. Abre o confronto de número três. E o Massa Bruta vai conhecer quem enfrenta nesta fase da Copa do Brasil. Mexendo bem. Atenção. Quem vai pegar o Bragantino? Ai, ai, ai. Agora vai. E... Atlético Paranaense! Atenção da Copa do Brasil. Muita gente está falando, ah, Flamengo e Atlético de novo, não. Dessa vez é Bragantino e Atlético Paranaense. Bom jogo, hein? Bem equilibrado. Vamos para o confronto de número quatro, Débora, por favor. Bem equilibrado. Vamos lá. Estão, literalmente, nas suas mãos. Vamos nessa. Mãos para trás. Mãos para trás. Demora. Não demole, por favor. Agora vai. E temos agora o Goiás. Goiás! O Esmeraldino! Chega ali para a primeira frente, a primeira lacuna do confronto de número quatro. Goiás que já chegou a uma final de Copa do Brasil lá atrás, em 1990, mas ficou com vice-campeonato. Vamos lá. Perdeu o título para o Flamengo em 1990. Quem é o Goiás vai pegar nessas oitavas de final da Copa do Brasil? O Goiás vai pegar nessas oitavas de final da Copa do Brasil. O Goiás jogava muita bola. Para quem está chegando agora, sempre bom lembrar, o sorteio de agora é só o sorteio dos futebol. Vamos lá, hein? Os mandos a gente vai sortear na sequência desse sorteio. Flamengo e Palmeiras, Atlético-Anenense-Vasco, Red Bull-Bragantino e Atlético-Anenense. Flamengo e Palmeiras demais, hein, galera? Eu te amo, futebol. Adversário do Goiás, então, é o São Paulo. São Paulo Futebol Clube! Agarrado no atual campeão da Copa do Brasil, da Copa do Brasil e da Copa do Brasil. Chegamos à metade, vamos ao confronto de número 5. Goiás e São Paulo. Chegamos à metade, chegamos também à metade do número de bolas. Isso não faz com que mexa menos. Vamos lá, mexendo bastante, mão para trás, olhar para frente. E a gente tem agora o CRB de Alagoas. O representante alagoano nas oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2024, que deixou para trás um outro destino na terceira fase, que foi o Ceará. Vamos lá, então. Dessa vez, quem vai ser o adversário? CRBI. Tem muita gente interagindo aqui. Obrigado. 1.314 pessoas acompanhando ao vivo aqui o sorteio, hein. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal Fala, João Guilherme. Portanto, Goiás e CRB. Atlético Mineiro. Olha o galo aí. Então, teremos aqui no confronto do Brasil, CRB e Atlético Mineiro. Galo, que tem dois títulos de Copa do Brasil. Galo, forte e vingador. Foi em 2021. Dito isso, vamos enrolar não? Vamos para o confronto de número 6. Biel Viegas. Obrigado, Biel. Atlético Mineiro. Mexendo bem. Atenção, atenção. Atenção. Olha aí. Alô, massa atleticana. Opa! Botafogo, então, é o primeiro clube do confronto de número 6. Botafogo, que também chegou a uma final na década de 90. Olha o fogão aí, hein. Também ficou com o vice-campeonato. Vai conhecer o adversário agora pelas mãos da Débora. Vamos ver aí. A estrela solitária está brilhando intensamente. É líder do brasileiro. Venceu ontem o Palmeiras num jogão. Quem vai encarar o Botafogo, hein? Quem? 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 Opa! É o Bahia. Que jogando, hein, galera? Que vem de duas vitórias na fase anterior, sem sofrer gols. O que é importante. Chegou às quartas de final em duas oportunidades. Ano passado, uma delas quer fazer a mesma coisa nesta edição. Vamos lá, então, com o confronto de número 7. Interessante, hein? Jogos bem legais. Mas, obviamente, que o Flamengo e o Palmeiras é o maior jogo dessa Copa do Brasil nas oitavas final, né? Nenhum outro vai conseguir ser tão impactante quanto o Flamengo e o Palmeiras. Mas temos aí um bom jogo. Botafogo e o Bahia é um bom jogo. Olha aí o Grêmio aí, ó. Pronto de número 7. Nos três, o Grêmio, que é o maior campeão da Copa do Brasil neste sorteio aqui. O Grêmio tem cinco títulos, o maior campeão da história da Copa do Brasil, o Cruzeiro que tem seis. Então, está aqui. O Cruzeiro está fora. Quem vai enfrentar o Grêmio, por favor, Débora? Quem pega o Grêmio? São só três, mas dá aquela balançada, aquela sacudida. A gente já se acostumou com o barulho das bolinhas, já está gostando. Vamos nessa. Vamos lá. E essa mão aí, quente ou gelada, hein, Débora? Veja. Opa! O Corinthians tem três títulos de Copa do Brasil. O último foi em 2009, já tem 15 anos. Pesadão, hein? Com saudade desse título. Grêmio e Corinthians. Então, formado com Grêmio e Corinthians. Vamos para o último confronto. A gente, lógico, já sabe os clubes que estão ali dentro do pote. São Fluminense e Juventude. Estão ali no nosso telão. Só faltam eles, mas não basta a gente falar. A gente precisa mostrar. Juventude vão completar as oitavas de final. Pô, cada jogo legal, hein? Olha aí. Então, se apresenta para a gente. Juventude. Juventude, que deixou para trás, eliminou na terceira fase um rival local, que foi o Internacional. E agora, trazendo também o adversário, completando o confronto de número oito. É isso. Fluminense. Fluminense, então, fecha. Hoje nós conhecemos todos os jogos, galera. Aqui é o nosso listo de confrontos. Campeão da Copa do Brasil em 2007. Também vem de duas vitórias. Sem sofrer gols. É isso. Então, temos aqui todos os oito confrontos da Copa. Os oitavas de final da Copa americana do Brasil 2024. Vamos lá, então. Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense contra o Vasco da Gama. O Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense, o Goiás, o São Paulo. Tem ainda CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia. O Grêmio tem como adversário o Corinthians. Palmeiras e o Juventude, o Fluminense. Inegavelmente, Flamengo e Palmeiras é o grande jogo. São os dois principais times do Brasil nos últimos anos. Aqueles que têm conquistado os títulos. Ganharam, nos últimos anos, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil. Flamengo ganhou duas Supercopas. O Palmeiras ganhou uma. Ganharam a Recopa Sul-Americana. É o grande jogo. Os dois times que estão com a melhor situação financeira do Brasil. Então, vai ser espetacular. Eu diria que, no momento, é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Então, vamos ver o que vai dar. E vai ser agora. E tem um detalhe, hein? Flamengo e Palmeiras têm um jogo marcado para o dia 11 de agosto no Maracanã. Então, nós teremos uma sequência de Flamengo e Palmeiras. 31 de julho. Provavelmente, será na quarta-feira. Jogo da TV aberta, né? Evidente pela audiência. Dia 7 de agosto, o jogo da volta. E dia 11 de agosto. Então, nós teremos aí uma overdose de Flamengo e Palmeiras. E isso é muito bom, né? Porque são as duas principais equipes. Eles sempre fazem jogos muito disputados, muito equilibrados. E eles voltam a decidir. Recentemente, decidiram Libertadores em 2021 e Supercopa do Brasil em 2023. Nas duas oportunidades, o Palmeiras venceu. Agora, eles voltam a decidir. Não terá taça, mas terá classificação de Copa do Brasil em jogo. Permanecer na Copa do Brasil é muito importante. Um dos dois, que sem dúvida entram como favoritos para conquistar o título, um deles vai ficar pelo caminho. Então, é um jogo muito pesado, é muito importante. Vale dinheiro a beça. Vocês viram aí. Quem passar desse confronto entre Flamengo e Palmeiras tem uma grande chance de chegar à final da Copa do Brasil. Eu acho. Acho que quem sair do jogo entre Flamengo e Palmeiras sai muito fortalecido e tem grande chance de ir para a final da Copa do Brasil. E aí, é o que a Alisandra explicou ali. O campeão da Copa do Brasil, somando todas as fases, ele leva praticamente 100 milhões de reais para casa. 73 milhões de reais vale o título e mais o dinheiro acumulado das outras fases. E tem um outro detalhe. Flamengo e Palmeiras, os dois, tem quatro títulos de Copa do Brasil. Quem seguir continuará com chance de ser pentacampeão. Então, vai ser um negócio de doido. Esse Flamengo e Palmeiras vai ser espetacular. E, obviamente, que não tem favorito. Tudo pode acontecer. É agora, hein? Sempre olhando para frente, mãos para trás, antes de tirar a bolinha. E vem aí o número 9, número ímpar. Então, clubes à esquerda ficam amarelos. Flamengo, Corinthians, Juventude vão começar as oitavas de final da Copa do Brasil em casa. Reparem, por favor. Olhos para a Débora. Porque agora a gente vai fazer isso a cada momento. A bolinha volta para o pote. A Débora fecha bem a bolinha. A bolinha volta para o pote. E assim a gente tem novamente a mesma quantidade de bolas pares e de bolas ímpares no pote. Vou apresentar o nosso próximo agrupamento, que tem Atlético Goianiense contra Vasco da Gama. São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia. Então, Atlético à esquerda, Goiás à direita. Só que quem é o adversário do Atlético? É o Vasco da Gama. Então, se o Vasco está do lado de lá, o Botafogo vai aparecer do lado de cá. Temos um agrupamento formado. Vamos ao sorteio. Para o ímpar, misturando bem. É uma vantagem. Atenção. Vamos lá, então. Número 9. Saiu 9 antes também, né? Número 9, então, novamente, número ímpar. Bloco do lado esquerdo. É o mandante do jogo de ida. Estou falando de Atlético Goianiense, São Paulo e Botafogo. Olhos para a Débora. Fecha a bolinha. Volta com ela para o pote. E a gente vai, então, mostrar o próximo confronto agora. Não é mais um agrupamento. A gente tem agora Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense, que vão descobrir agora quem começa jogando em casa e quem decide a classificação em casa, por favor. Mexe bem, tá, Débora? Bem, 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 bem. Gasta essa mão. Isso, né? Deixa eu ir quebrar. É a dela, não é minha, né? A gente... Não, deixa eu ir, não é? Deixa não, tá? Mas mexe bem. Vamos lá. É agora. Número 10, número par, então, 10, nota 10, Atlético Paranaense. Começa as oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2024, lá na Arena da Baixada. Vai receber lá o Red Bull Bragantino. A gente volta, fechou a bola já, volta com ela para o pote. Vamos, então, para o nosso último confronto entre CRB e Atlético Mineiro. Vamos lá, pela mexida boa, animada, barulhenta. Mineiro. Quero ouvir barulho de bolinha. Maceió ou BH? E agora? Ai, ai, ai. Importante isso aí, galera. É decisivo isso. Vamos nessa. Número 9, teimoso o número 9. Número 9, então, mais o número ímpar. CRB começa as oitavas de final em casa. Então, aqui a gente já tem os confrontos, os mandos definidos, mas essa imagem não é aquela mais confortável para os olhos. Vamos reorganizar isso aqui para os confrontos que eram na ordem, que foram sorteados com todos os mandantes dos jogos de ida de um lado. Enfim, vamos para uma parte que eu adoro, da superpoderes. Vamos para a mágica do telão. Agora sim. Então, aqui temos os oito confrontos das oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2024. Lembrando, quem está em amarelo é mandante do jogo de ida. Temos, então, Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense contra Red Bull Bragantino, São Paulo contra Goiás, o CRB enfrenta o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Bahia, o Corinthians, o Grêmio e o Juventude. Tem como adversário o Fluminense. E a próxima tela nos traz mais informações. Já está aqui, então. Aqui a gente vê todos os mandantes marcados em amarelo, tanto os dos jogos de ida quanto os dos jogos de volta. E tem também as datas base desses confrontos. Então, jogo de ida, dia 31 de julho, jogo de volta, 7 de agosto. Ah, Lisandro, então quer dizer que o meu time vai jogar exatamente nesse dia? Não. Não. Essa data base é sempre de uma quarta-feira. Os jogos podem acontecer entre terça e quinta daquela semana. Em breve a CBF vai divulgar a tabela detalhada. E aí, curtiu? Achou legal? Eu acho que é uma vantagem muito interessante decidir em casa. E no caso do grande jogo, do maior jogo das oitavas de final, o Palmeiras levou vantagem. O Palmeiras decidirá no Allianz Parque. Só que tem um detalhe. O Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2016. Desde 2016. É um jogo muito duro, hein, cara? Claro que é uma vantagem decidir em casa para o Palmeiras, mas é muito justo. Pequenos detalhes vão fazer a diferença. Como fica o chaveamento, ainda não foi informado isso. Nós vamos ter aí, tenho a impressão, um outro sorteio para definir as quartas de final. Mas tudo isso será informado em breve, com a tabela detalhada e tal, e essas coisas todas. Incrível, minha gente! Muito obrigado a todos que acompanharam aqui essa live no canal Fala João Guilherme. Aproveite, deixe o seu like, comente, compartilhe. Ative o sininho da notificação. Copa do Brasil, eu te amo, futebol! Obrigado pela audiência de todos vocês. Fala João Guilherme. Fala João Guilherme. Obrigado.